Música Senhoras e senhores, bem vindos ao Teatro Mágico Música Matura no tom, te viu alegoria Maturando o tom, se acontecendo Acorde a coragem, acorde a verdade Acorde a saudade, se alcança Mudaram o modo de querer Te perder e perdoar Do descabido ardor, desregrada alegria Se enfecer Música 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 Música